Meu, olha que história louca, eu tava na cama esse dia, eu me lembro que era umas 11h23, eu sou meio conflituoso com Deus, conflituoso no bom sentido, eu sem dormir, eu tava cansado esse dia, e Deus falou, vai pra mesa, a voz de Deus não fala não, chefe, ela ecoa, eu falava, Deus falou comigo, pensava que era uma voz, não é voz, é um eco que tem dentro de você. Aí eu fui pra aquela mesa da minha sala, chato, olha o cara chato que sou eu, então Deus, eu tô aqui, se você não der essa música em 5 minutos, eu vou embora, eu tô cansado, e eu escrevi a música, uns 4 minutos, aí liguei pro Nine, queria mandar um abraço pro Nine, tava fazendo meu novo CD, te amo muito, viu irmão? E quando eu acabei aquela música, eu falei, agora o que que eu faço? Aí Deus falou, liga pro Nine, liguei pro Nine e falei, Nine é o seguinte, irmão, você não vai nem me entender, ele, o que que foi? Que hora que era? Às 11h50. Caralho, ele sabe detalhado. 11h52. É porque eu me recordo que era antes da meia-noite. E o Nine, o que que foi, irmão? Falei, preocupado, falei, não, é que é o seguinte, eu escrevi essa música, você me conhece já, o Nine fala pra mim, cara, você tem uma luz de Deus. E Deus me pediu pra me te ligar, né, pra te dar um presente aí, pra você e pra sua esposa, e essa música não nasceu pra seminar, se eu passei de vocês aí. Ele, peraí, repete. Botou no vivo, mas a mulher dele começa a desabar no telefone. Caralho, na ligação, já. É o que que foi, né, o que que ele tá chorando, é porque Deus, é, a gente tava no culto hoje, Deus falou que ia dar um presente pra gente antes da meia-noite. Ah, para, mano. Vou ligar pra ele aqui. E essa música fala bem assim. Já tentei entender os teus planos, perdi o meu sono outra vez. Me calei e ouvi tua voz me dizendo coisas que eu nem sei, que tudo que eu preciso mora em ti. Fui teimoso e não acreditei, rodei por muito tempo e vim parar aqui. Nesse colo tão calmo do rei, me sinto um menino de papel, nos braços de um homem gigante. Dizem que ele é o dono do céu, dono de um amor viciante. Brincando com as nuvens do céu. Menino de papel, coberto com teu sangue e com teu véu. Menino de papel. Fiz de tudo pra fugir disso. Até tampei o ouvido, mas meu sexto sentido não tava me dando uma notícia boa. Só não queria compromisso. Até que entendi isso, que a voz de Deus não fala, ele ecoa. Vibrou como alto-falante no doze, fez meu corpo todo tremer. O Espírito Santo entrou como oposo e fez meu orgulho derreter. Agora eu já nem lembro quem eu era, é que hoje eu prefiro esse calor. Esses dias eu me vi lá na favela, traficando palavras de amor. Então eu dei esse som pra Dani, a gente gravou junto, é uma coisa que vai mexer muita vida também. Deus fala em tudo isso.